Só que eu quei com os poderos do mundo Bora e o da igreja Tente de se tornar um anser Eu que estou com os poderos do mundo Quando agora a gente pra você Parece que sai a gente Filho dela é que não é bom para nós os nossos filhos estão bem vivendo com os outros não está por um, não está por um agora eu vou ficar com a fuga que está lá e para mim sabe sabe, ei compadre se você não tem mais uma coisa tem a raça disso tudo é um corpo e os filhos vi na muralla quatro veículos mais bonitinhos e os anos que estão levando por conquistar para nós sou o reino e os filhos vi na muralla A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL